Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Hoje tirei a tardezinha para gravar esse áudio e compartilhar ele com vocês que estiveram ouvindo e falar um pouco da minha história de como é ser Testemunhas de Jeová. E eu aprendi a verdade já tem 11 anos. A verdade, como dizem eles lá, estudei a Bíblia e aprendi e me tornei Testemunhas de Jeová já há 11 anos. O que me fez me tornar Testemunhas de Jeová, que me sentia traída, foi a minha infância. A minha infância, eu não tive uma infância boa. Minha família era problemática, né? Tinha problema com drogas e muitas coisas erradas. Aí, então, eu cresci vendo aquilo tudo. Então, quando eu completei 14 anos de idade, eu saí da minha casa, a casa dos meus pais, e me casei com o meu esposo, onde vivo até hoje, com o meu esposo. Aí, então, tivemos quatro filhos. A gente era muito feliz mesmo, antes de se tornar Testemunhas de Jeová. Aí, passou o tempo, passou o tempo, né? Meus filhos já estavam bem grandinhos aí. Meu caçulinho aí tinha três aninhos. E aí, passou duas mulheres lá em casa, falando da Bíblia e falando das promessas, né? Aí, me senti atraída, né? Pelaquela promessa bonita, né? De um novo mundo, de um paraíso, de boas amizades, né? De uma família feliz. Como eu vim de uma infância sofrida, logo fiquei atraída pelaquilo. E comecei, aceitei uma revisita e comecei a estudar a Bíblia, né? Pensando que minha vida ia ser aí um mar de rosa, né? Que eu ia ter uma família feliz, ia ser diferente. Que eu ia conseguir criar meus filhos e ser diferente do ambiente onde eu fui criada. Tudo bem. Até onde eu estava estudando, tudo bem. Levou tempo estudando a Bíblia, né? Me batizei. Meus filhos foram crescendo. Meu esposo também estudou, se batizou. Aí foi quando tudo começou o inferno, né? Porque minha família, apesar de ser problemática, eu amava meus irmãos, minha mãe, meu pai, né? Meus parentes e tudo. Então, eles todos se afastaram de mim, porque eu me tornei de ser mãe de Jeová. Aí veio a tristeza e a depressão e as angústias, porque eu não tinha mais eles. E aí começou a perseguição dos anciãos, das fofocagens na congregação contra mim e meu filho, que já estava aí, já tinha se batizado, meu filho mais velho, com 11 anos de idade. Aí, aos 14 anos, né? Aí, eles começaram a caluniar meu filho pequeno, com 14 aninhos de idade, mais velho. Ia falar coisas ofensivas. Os anciãos eram muito grossos, me perseguiam bastante. E eu comecei a me sentir muito mal com aquilo. Não tinha mais alegria, mais felicidade. Nem dentro da congregação e nem família dentro de casa, né? Sempre oprimida com aquilo. Aí, até então, eu me mudei de bairro, de um bairro para o outro. Como se eu fosse uma criminosa, como se eu estivesse fugindo, como se eu tivesse cometido um erro grave. Me mudei de lá, peguei meus filhos, meu marido, arrumou um emprego na fazenda, no bairro próximo, e a gente foi morar lá. Ficamos dois anos morando na fazenda, sem assistir reunião, sem empregar, sem nada. Ficamos, como dizem eles, em nativo, né? Mas, mesmo assim, sempre surgiam nos perseguindo, nos ligando. Apareciam os que tinham carro, apareciam lá na roça do Nala, né? Foram dois anos de paz e felicidade. Até então, meu esposo, depois de dois anos, resolveu voltar para a organização. Aí, voltou, né? Depois de dois anos, para a organização. Nesse mesmo bairro, onde a gente mora hoje. O que aconteceu? Nada mudou, tudo piorou. A fofocaia continuou, me senti apontada, humilhada por todas, da congregação. Por ter um, não dizer deles, por ter espiritualidade baixa, né? Eu não era uma pessoa tipo espiritual, então eu não era boa associação para as outras. Aí, resultado disso, eu fiquei sem amigos, sem família, totalmente só. E angustiada e depressiva com essa organização. Aí, foi nada não. Que não levou dois meses, hein? Levou, é isso. Passou um tempinho, meu filho já estava com 16 anos de idade, o mais velho. Né? Adolescente. Se sentiu ali, angustiado também, revoltado com tudo aquilo. Sempre pensava na, na, no... Nas ofensas, que os anciãos falavam para ele lá na congregação anterior, ele pequeno ainda. Querendo passar privilégio e cargo de adulto para ele dentro da congregação. Então, pegava muito no pé, ele sofria demais com aquilo. Aí, ele pegou e, né? Não estava assistindo às reuniões junto com a gente. Ele não queria ir para o sacão do reino. Aí, ele pegou e começou a namorar uma menininha da mesma idade dele, colega de escola. Nisso, os anciãos descobriram. Começaram a perseguição, né? Porque a gente, pais, quando é pais de menor de idade, quem só faz consequência somos nós. Eu sofria, o meu esposo. Resultado. Desassociaram o meu filho. E colocaram a culpa tudo na gente, porque eu trabalhava fora. Dizem que eu trabalhava, não tinha um tempo para a minha família. Então, por isso que meu filho se tornou o que se tornou. Comentei o fornicação, comecei a namorar e coisa e tal, né? Enfim, foi desassociado com o meu filho. Começou um inferno. Um verdadeiro inferno depois que meu filho foi desassociado. Porque eles queriam, porque queriam que eu me afastasse do meu filho com 16 anos de idade. Um menor de idade que era, dependia de mim para tudo. Morava na minha casa como eu ia me separar do meu filho com 16 anos de idade. Tudo bem, não me separei. Aguentei tudo com o meu filho dentro de casa. Meu filho revoltado com aquilo tudo. Resolveu, caiu logo no... Fazer tudo que o adolescente não faz, né? Que ele nunca fez. Aí, deu no que deu. Deu no que deu. Que acabei mudando daqui de cidade de novo. Por causa da perseguição do ancião. Porque disse o que eu tinha que morar, né? Fora. Para não acontecer uma coisa pior. Porque meu filho estava envolvido com coisa errada. Vamos embora. Ficamos dois anos em mil réus. Voltamos de novo. E aqui estamos na mesma congregação. E eu continuo do mesmo jeito. Deprimida e perseguida. Porque tenho convivência com meus filhos. E eles não aceitam. Todos são afastados de mim. Já ameaçaram. Me ameaçaram. Me desassociar por causa disso. Não me sinto bem. Né? Na congregação. Não me sinto bem assistindo reunião. Não me sinto bem. Não consigo fazer amizade. Vivo assim. Isolada. De tudo, né? Só tem meu filho que hoje ele tem 22 anos já. Já é um homem. Casado. Pai de família. Não pensa em voltar. E diz ele que jamais. Ele volta. Que ele é mais feliz lá. Fora. De que dentro da organização maldita. Onde ele foi sofrido e perseguido. Por esse povo. E eu tô aqui lutando. Pra me libertar desse povo. É que. Praticamente eles. Acabam com a vida da gente. Com a família da gente. Com as ilusões da gente, né? E infelizmente eu sofro muito. Porque. Só eu penso dessa forma. Porque meu esposo e meus outros filhos. É do lado deles até o cuspe. E eu tô aqui sofrendo. Mas eu vou conseguir. Com a fé em Deus. Eu vou conseguir me libertar desse povo. Então povo. Quem ouvir esse áudio aí. Jamais. Aceite. Acredite em palavras bonitas. Em boas amizades. Dentro da congregação. Da organização. Salão do Reino. Não acredite. Porque pessoas boas. Não precisa ser testemunha de Jeová. Vai ser pessoas boas. Qualquer pessoa. Ele pode ser humilde. Ele pode ter um bom coração. Ele pode ser uma pessoa maravilhosa. Sem ser testemunha de Jeová. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Faça a sua parte. Para ajudar outros.